Pode dizer que se ele é digno e tem se escondido no mistério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvidos responsáveis, eu testemunho que foi considerado digno e convido aqui a frente a alguns testemunhos. Nossa querida Zopa, psicóloga do nosso Sagrado Maior São José, e em seguida o nosso querido padre Jorge, professor, e que acompanhou o Francieli também no seu retino e na sua direção espiritual. Boa noite. É uma responsabilidade muito grande, viu? Confirmar, na realidade, o que todos nós sabemos. Então, antes de dizer o que eu preparei, eu queria dizer ao Francieli que estou muito feliz e honrada por esse momento e para mim está sendo muito válido. e a palavra é gratidão por você estar aqui agora nesse momento, sendo digno desse ministério. Eu conheci o Francieli no seminário maior, no Castilho, lá em São Luís. Ele é ainda seminarista e eu tenho feitora daquela casa e depois tive a honra de ser convidado pelo bispo e pelo reitor para ser psicóloga daquela casa de formação. Desde o princípio, eu percebi o Francieli como algo maduro, responsável, centrado em sua escolha, em sua missão e em sua vocação, empenhado e concentrado em seus estudos, preocupado com seus irmãos seminaristas e com a formação de cada um. Inclusive, o Francieli sempre comentou comigo que a formação de seminaristas é algo que ele me encanta e que ele gostaria de se dedicar, quem sabe. É muito participativo nos encontros de psicoterapia, tanto individual quanto grupal. buscando ampliar e desenvolver cada vez mais o seu autoconhecimento e a automaturação.